Ela me viu não fugir Eu sou um cara inteligente, parou do meu lado Ficou olhando pro meu pente, ficou tava atrasado, cabelo cortadinho Com a farda da Lacoste, bigode infininho DJ Giovanni que falou que essa mina é mercenária Na chota ela é rica, no cozinha é milionária O cacico que falou que essa mina é mercenária Na chota ela é rica, no cozinha é milionária DJ Giovanni que falou que essa mina é mercenária Na chota ela é rica, no cozinha é milionária O cacico que falou que essa mina é mercenária Na chota ela é rica, no cozinha é milionária Eu vou jogando, vou jogando, vou jogando Vou provocando, provocando, provocando Ela me viu não fugir Eu sou um cara inteligente, parou do meu lado, ficou olhando pro meu pente Ficou tabatajado, cabelo cortadinho, com a farda da Lacoste, bivode infininho DJ Giovanni que falou que essa mina é mercenária, na Jota ela é rica, no cozinho é milionária O Cacico que falou que essa mina é mercenária, na Jota ela é rica, no cozinho é milionária DJ Giovanni que falou que essa mina é mercenária, na Jota ela é rica, no cozinho é milionária O Cacico que falou que essa mina é mercenária, na Jota ela é rica, no cozinho é milionária Eu vou jogando, vou jogando, vou jogando, vou jogando, vou jogando, vou jogando, vou provocando Provocando, 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 provocando